A carreta carregada com mamão tombou na Fernão Dias na altura de estiva. Um motorista flagrou o momento exato do acidente. Olha, ele aconteceu no quilômetro 879. O motorista gravava um trânsito que estava tranquilo. A carreta aparece fazendo uma curva do outro lado da pista quando de repente o veículo tomba. Uma poeira branca sobe, a carga de mamão, claro, se espalhou pela rodovia. Os carros imediatamente param ali naquele local após o acidente. De acordo com a Arteres, a concessionária que administra a rodovia, o motorista da carreta ficou preso às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O passageiro da carreta, que também teve ferimentos, foi socorrido. A Arteres informou ainda que devido ao acidente houve um congestionamento e também lentidão do trânsito nos dois sentidos. Nesse momento, as duas pistas já foram liberadas. Olha, vai voltar a imagem? Deixa eu ver com calma aqui com vocês.